Olá pessoas lindas, como vocês estão? Gente, trazendo hoje pra vocês um vídeo de comentários, um vídeo de respostas às perguntas que ficam lá nos comentários. Eu respondo normalmente pras pessoas, mas a gente percebe que são perguntas recorrentes, as pessoas sempre perguntam. Então a gente tá fazendo esse vídeo hoje pra explicar melhor pra vocês, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou ler pra vocês os comentários e a pessoa que fez o comentário, tá bom? E vou dar a resposta. O primeiro comentário que eu tenho aqui é da Raquel Ribeiro Crochê. É sobre o biquíni de sereia que nós temos lá no canal. Ela perguntou... Olá, parabéns pela gentileza em nos presentear com o seu tutorial. Gostaria de saber onde você compra esses acessórios para os biquínis. Então, Raquel, não sei de onde você é, mas aqui na minha cidade tem algumas lojas onde a gente encontra bastante coisa, tá? Normalmente em lojas onde você encontra pedrarias, pérolas, miçangas, elásticos, normalmente você encontra bastante coisa numa loja só. Pelo menos aqui na minha cidade eu encontro bastante coisa numa loja só, tá bom? Então você procura aí esse tipo de loja que você vai achar direitinho tudo o que você procura, tá? Obrigadão, viu, Raquel? Próximo comentário. A Sara Artes. Super amei, parabéns. Você tem sugestão de preços para venda? Obrigada e beijinhos. Sara, eu recebo sempre essa mesma pergunta. Quanto você cobra? Qual o valor que eu posso cobrar? Sugestão de preço? Gente, eu recebo muito esse tipo de comentário. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Não tem como eu passar para vocês o valor que eu cobro. A minha cidade é diferente. Os valores aqui são diferentes. Então eu posso estar passando para você uma sugestão de preço que de repente aí na sua cidade está muito abaixo do que eles vendem ou muito acima. Então de uma forma ou de outra eu vou acabar te prejudicando. O certo é você fazer uma pesquisa de preço, tá? Aí na sua cidade mais ou menos de quanto é cobrado. Ou até mesmo na internet. Você faz uma pesquisa aí na internet. Mais próximo de você possível. Se aí na sua cidade você não achar. Tá bom, gente? Fica bem explicadinho. Que é para você dar uma pesquisada. Para você estar aí no preço de mercado. E não cobrar o valor de outra cidade. Ok? Obrigada, viu Sara? Olha, a próxima pergunta aqui é da Luciana. Onde consigo o molde da calcinha por tamanho? Tá? Então, Luciana. O que é que eu fiz? Lá no comecinho, quando eu comecei a fazer biquíni, eu fui na internet, pesquisei os tamanhos, né? Os moldes. Daí lá tem em PDF para você imprimir. Você imprime no papel. E aí depois você passa para um papel mais grosso. Ou para um outro tecido. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu imprimi no papel. E aí eu fiz o meu molde de feltro. Tá? Eu cortei, risquei o feltro e recortei. Daí fica aquele molde sempre que eu preciso. Tá? Então eu tenho assim todos os tamanhos em feltro. Separadinho por cor, para não confundir. E aí eu coloquei ali escrito o tamanho. Que é para não fazer confusão. Tá bom? Assim, é uma sugestão. Você pode colocar em papel, cartolina. Também fica muito bom. Tá? Espero ter te ajudado. Viu, Luciana? Obrigada e beijos. Nós temos também aqui... Eu tenho comentário aqui da Mona Lisa. Mona Lisa Nunes. Ela pediu para eu fazer a parte de baixo do biquíni transpassado. Que nós fizemos a parte de cima. Nós vamos fazer a parte de baixo. Aguarda aí. Fica ligadinho aqui no canal. Que logo, logo a gente vai estar disponibilizando o vídeo aqui da parte de baixo do biquíni. Ok? Muito obrigada por acompanhar a gente, hein? O próximo comentário que nós temos aqui é da Lucimara Rodrigues. Ela perguntou sobre o nosso top transpassado. Qual o tamanho da peça? É... Lucimara, eu costumo dizer lá na hora do vídeo, tá? Na hora do vídeo, eu passo para vocês, normalmente, todas as informações relevantes. Eu não passo, normalmente, numeração de linha. Porque o nosso canal aqui, a minha intenção é voltada mais para os restinhos de linhas que a gente fica. Então, para reaproveitamento. Então, se eu passar para você a numeração da linha que eu estou fazendo, você não vai reaproveitar a que você tem. Normalmente, você vai querer fazer da cor que eu estou fazendo. E é por isso, gente, que eu não costumo passar a numeração de linha. Mas quase todos os vídeos que eu tenho, eu tenho esse pedido. Qual a numeração da linha? Qual a cor da linha? Então, entendeu? Fica complicado para eu passar. Mas, de qualquer forma, nos vídeos, eu passo todas as informações relevantes à peça que a gente está fazendo, ok? Então, sim, o tamanho da peça está no vídeo. Mas, respondendo a sua pergunta, foi um tamanho P que nós fizemos, tá? E aí, lá no vídeo, eu explico direitinho como é que você faz para você fazer maior ou menor, ok? Obrigada, viu, Lucimara? Obrigadão. Gente, o próximo comentário é sobre o shortinho que nós fizemos, o shortinho blogueira de unicórnio infantil, né? A Daniela Gomes, Daniela Gomes Alves da Silva, ela falou, amei, para tamanho 8 anos. Meio dá uma correntinha, vai ficar pequeno? Hum, parte da união das partes. Então, Daniela, eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá? Mas, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Uma correntinha, eu faço de separação, porque, normalmente, meu ponto é muito largo, tá? E aí, eu faço, normalmente, com uma linha que ela não tem um tex tão pequeno, que é a Charme, ou a Bela, tá? Ela não é como a Anne ou como a Camila, que são bem fininhas. Então, se eu fizer duas correntinhas, e eu sempre explico isso em todos os vídeos de short que eu faço, ou todos os vídeos que precisam de separação. Se você achar que o seu ponto tá muito apertado, que a peça vai ficar retorcida, ou vai ficar pequeno, você coloca em duas correntinhas, não tem problema nenhum, tá? Eu sempre falo isso. Você não precisa seguir exatamente, você vai adaptando conforme o seu ponto. Se for muito apertado, você faça duas correntinhas. Se não for tão apertado, você pode fazer uma, porque aí o espaço fica legal, tá bom? A parte da união das partes, também não entendi, tá? Mas, é só você aumentar de acordo com o tamanho, ok? Você vai aumentando o número de carreiras do short ali, pra poder dar o número que você quer. Eu sempre explico isso também, gente. Façam as medidas. Não se baseiem exatamente no tamanho que eu tô fazendo. O meu ponto é diferente do teu, tá? Não é a confecção do ponto, é a tensão do ponto. É bem diferente. Às vezes, o seu é mais apertado, o meu é mais largo, ou vice-versa. Ok? Façam sempre as medidas e daí você vai seguindo a receita até chegar àquele tamanho que você quer. Muitíssimo obrigada, Daniela. Fica ligada aí que já já a gente traz mais modelinhos infantis. Aqui eu tenho umas perguntas sobre o top charmoso. Mili Guimarães. Como tiro as medidas? Desconto quantos centímetros para a parte do elástico? Sou iniciante e amei. Mili, então, vamos lá. Você não tem que descontar, né? Fazer nenhuma separação ali com o elástico, tá? Você vai fazer as duas peças, conforme tá lá, duas peças individuais. E daí você vai cortar o elástico. Eu cortei 10 centímetros, mas como vocês viram lá na costura, ele ficou bem um pedação, assim, pro lado. Porque esse elástico, ele estica bastante. Então, se você colocar um pedaço muito grande, ele ou vai ficar larga a peça, né? E não vai ficar certinho. Então, o bom é que seja, não sei, 5 centímetros, eu acho que tá bem legal. Você corta aí em 7, mais ou menos, que é pra dar essa diferença pra você costurar. Mas eu acho que 5 centímetros de distância do tamanho do elástico ali na frente tá ótimo, tá? Você corta 7 centímetros, que é pra costurar 1 centímetro de cada ladinho. Tá bom, Mili? E olha só, gente, quero aproveitar aqui o comentário da Mili e passar pra você, que ainda tá iniciando, tá? Nós temos lá o curso, que eu tenho sempre falado em todos os vídeos, eu falo. O curso é maravilhoso, gente. Tá? Pra você que tá querendo mesmo ser profissional do crochê, dá uma passadinha lá e dá uma olhada. Tenho certeza que você vai gostar de tudo que o vídeo te ensina, tá bom? Também tenho alguns comentários, algumas pessoas reclamando, que eu faço muito rápido. Gente, mil desculpas, mas o canal, ele não é curso de crochê. Tá bom, gente? O canal, ele é um tutorial, ele tá te ensinando receita. Você tem que saber, pelo menos, o básico pra você seguir, tá bom? Tem que saber, pelo menos, o nome dos pontos pra você seguir. Se você não sabe, por favor, o nosso link vai tá aí. Você clica no link do curso, dá uma olhadinha lá, vê se te interessa, tá bom? Recomendo muito pra vocês. Uma outra questão é justamente sobre os comentários, tá? Nós temos dois canais agora de membro, né? Duas possibilidades de membro. Então, assim, se você que é, tá iniciando aí com a Mili, né? Já sabe fazer, porque pelo jeito ela sabe, mas ela ainda tá iniciando. Então, se você tá nessa situação, entra lá, seja membro do nosso canal. Assim, você tem um contato maior comigo. Às vezes, assim, escrito, a pessoa escreve e eu não consigo entender direito, tá, gente? Então, assim, você entrando de membro, tem possibilidade de você me mandar áudio. Tem o Telegram, que você pode entrar e ter um contato direto comigo. E aí, você tem condição de me mandar um áudio, perguntando um vídeo, sabe? Me mostrando, olhando, eu fiz isso aqui e ficou assim. O que eu faço pra modificar? Daí, eu tento fazer um vídeo te mostrando como você pode fazer. Ou manda um áudio te explicando melhor. Tá bom? Porque, às vezes, a pergunta não é entendida e a resposta não é entendida. Então, eu quero convidar vocês pra dar uma passadinha lá e conferir as duas possibilidades de ser membro do nosso canal que nós estamos lá. Tá bom, gente? Dá uma passadinha lá e dá uma olhada. E o curso também, tá? Dá uma olhadinha lá no link. Mili, muitíssimo obrigada, viu? Próximo comentário que nós temos aqui é sobre o short blogueira que nós temos aí no canal. Então, é o comentário da Lídia. Gente, é o short blogueira. Aquele azul, branco, colorido, tá? Nós fizemos esse short exatamente do tamanho do reggae. Justamente porque o vídeo do reggae, ele ficou cortado algumas partes e aí não dá pra entender. Mas aí nós fizemos esse vídeo pra você ter o passo a passo certinho, tá? Então, Lídia. Lídia Mojola, tá? Ela perguntou assim, gente, tem uma encomenda de um quadril de 111. Você acha que devo fazer metade de 111 frente e costa? Lídia, sim, tá? Adorei aqui o seu comentário e adorei saber que você fez as medidas. Isso é sempre o ideal, tá bom? Aí, o que que você faz? O que que você faz, Lídia? Você pega aí, divide direitinho ou arredonda. Você pode fazer aí 112 centímetros. Daí você faz 56 e 56, tá bom? Porque pra não ficar também muito ajustado. Não sei se você fez a medida certinho. Você já deixou um espacinho ali pro short não ficar muito apertado. Então, arredonda aí 112 centímetros e divide por 2. Joia, Lídia. Espero ter te ajudado, viu? Espero que a sua encomenda fique linda e que a sua cliente ame. Brigadão, Lídia. Ainda sobre o short, gente, outra pergunta. Amei. Só tenho uma dúvida. Quantos rolos você usa pra fazer o short? E o Denise Raposo? Então, Denise, como eu sempre passo pra vocês, normalmente a gente faz reaproveitamento de restinho de linha, tá? Esse short é colorido. Assim, eu nunca fiz ele numa cor só pra te passar. Eu gastei X do rolo. Realmente não vou saber te dizer. Porque eu faço sempre ele colorido. Então, um pouco de um, um pouco de outra. Mas eu acredito, não posso te afirmar, mas eu acredito que um rolo dê pra fazer, tá? Um em pouquinho, se você for fazer uma cor só, tá bom? Mas eu acredito que um dê pra fazer. Se você estiver fazendo aí com a Charme ou Cabela, tá? Mas, normalmente, ele é colorido. Então, fica difícil você saber exatamente porque é sempre fracionado. Um pouco de um, um pouco de outro. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada. E o Denise? Nós temos também aqui, biquíni de crochê fácil. É aquele justamente que nós fizemos com os restinhos, bem restinho mesmo de linha, tá, gente? É a Sandra Isabel Junqueira Ordovas. Ela perguntou, Oi, eu quero fazer PP e sem bojo. Você pode dar uma dica? Obrigada. Então, Sandra, posso te dar a dica de você medir. Se você tiver o bojo, vai medindo pelo bojo. Se você não tiver, você meça. Porque se eu te passar a quantidade de correntinhas, fica complicado. Mas, de qualquer forma, esse nós fizemos P. E aí, nós fizemos oito carreiras de aumento. Então, se você for fazer um PP, no meu caso, tá bom, Sandra? Olha, o meu ponto, ele é um pouco apertado. Então, os meus trabalhos, eles ficam um pouco pequenos. De qualquer forma, se você fez oito carreiras de aumento para o P, você pode fazer seis ou sete para o PP. Aí, vai depender da tensão do seu ponto. Se for apertadinho, você pode fazer sete, que vai ficar bom, tá bom? Se não for, se for bem largão, você pode fazer seis carreiras de aumento. E aí, você faz ali mais quatro de... sem aumento e nem diminuição. Tá joia, Sandra? Espero que você tenha entendido aí direitinho, tá? E espero que fique bom. Depois, você volta aí para dizer para a gente se ficou legal. Tem mais um aqui da Dayana, que também é do... desse biquíni fácil. E ela me pergunta assim... Dayana Valentim, se eu quiser fazer tamanho M, G ou GG, os aumentos é até que carreira? Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Estou iniciando com roupas e não tenho nenhuma noção. Então, Dayana, o que que acontece? Esse biquíni, o certo é que você tem as medidas. Então, se você tiver o bojo... Mesmo que você não for colocar o bojo, tá? Na peça. Se você for colocar fogo, não tem problema nenhum. Se você tiver o bojo só para você fazer as medidas, tá? Porque aí você vai se baseando pelo bojo, daí a sua peça vai ficar direitinho, os aumentos ou não. Fica difícil falar para você exatamente a quantidade de aumentos que você tem que fazer, porque eu não sei a tensão do seu ponto, eu não sei qual linha que você está usando, agulha, nada disso. Se você for fazer exatamente com a linha, com a agulha que eu faço, o meu ponto é bem apertado. Então, eu vou falando para você assim, olha, você vai aumentando de dois em dois os aumentos, tá? E aí sempre com as cinco carreiras embaixo de... sem aumento nem diminuição. Conforme você vai aumentando os aumentos, no caso do GG, por exemplo, você vai fazer aí... Mais seis aumentos, né? Seis carreiras de aumento. Então, você coloca... ao invés de botar cinco carreiras sem aumento, sem diminuição, você coloca só três. Entendeu? Porque aí, senão, vai ficar um bojo também realmente muito grande. É difícil passar para vocês em quantidades de aumento ou diminuição sem saber o número de vocês, sem saber a tensão do ponto, sem saber o material que você está usando. Eu estou colocando para você o que eu faço. Esse biquíni, se eu for fazer, por exemplo, um GG, eu vou fazer aí... 14 carreiras de aumento e mais três carreiras sem aumento nem diminuição, sem carreiras retas, tá? Então, de dois em dois. O P nós fizemos oito, o M você bota dez, o G você coloca doze e o GG você vai colocar quatorze carreiras, tá? Sempre de dois em dois aumentos. E o ideal é que tenha o bojo, tá bom, gente? O ideal é sempre que você tenha uma medida para se basear, porque você não pode se basear no ponto da artesã que está te ensinando, tá? Que vai ficar igual, porque não vai. De jeito nenhum vai ficar igual. Até... eu sempre falo isso. Até a mesma artesã, ela vai ter pontos diferentes em horários diferentes do dia. Tá bom, Dayana? Super obrigada por fazer parte aqui do nosso canal, da nossa família, tá bom? Adorei fazer esse vídeo aqui para vocês de esclarecimento, né? E aguardem os próximos vídeos que nós vamos fazer aí respondendo a comentários, tá bom? Estamos aí com vídeos novos para sair, tá bom, gente? Desses que a gente tem feito aí a parte de cima, vamos começar a fazer as partes de baixo. Joia? Sempre trazendo novidade para vocês e no que eu puder, estou lá para responder os comentários. Ok, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Sigam as dicas que eu passei, dicas de... do curso e as dicas de ser membro, tá? Do nosso canal, a gente tem uma conexão maior. Temos aí Telegram, temos Instagram, Facebook, me procuram lá que eu vou estar lá à disposição de vocês. Tá joia? Espero vocês no próximo vídeo e se inscrevam no canal, tá? Tô esperando vocês se inscreverem. Estamos rumos aos 20 mil inscritos. Já, já chegaremos aí, tá bom? Isso, graças a vocês. Muitíssimo obrigado. Espero vocês no próximo vídeo e beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.